Ela disse pra mim que ela é bipolar, ela disse pra mim que ela é bipolar E eu falei assim, uma resposta eu juro, bipolar é meu pau Que uma hora tá mole ou tá duro Chamei ela pra minha base e não quero conversa, só quero resumo Chamei ela pra minha base e não quero conversa, só quero resumo Calma que meu pau tá mole, mas já tá ficando duro É só sequência de vapo pro chão de cabelo botada no escuro Calma que meu pau tá mole, mas já tá ficando duro É só sequência de vapo pro chão de cabelo botada no escuro